E hoje será realizada a primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 após criação pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente conversa agora com o repórter Glauco de Queiroz, que acompanhou toda essa movimentação na semana passada para a criação do comitê. Não é, Glauco? Bom dia para você. Olá, Daniel. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo. E essa é a primeira reunião que acontece daqui a pouco às 9 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. E isso deve se repetir semanalmente conforme acordado na reunião que definiu a criação desse grupo na quarta-feira da semana passada com a presença de representantes dos três poderes e também de governadores de cinco regiões. Além do próprio presidente Jair Bolsonaro, fazem parte desse grupo ministros o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E coube ao presidente do Senado ouvir e trazer as demandas dos governadores. O judiciário não tem um representante direto nesse comitê, mas aí se comprometeu a adotar estratégias de colaboração. E o objetivo do comitê é, claro, unir esforços conjuntos para combater, para enfrentar a pandemia e principalmente agilizar a campanha de vacinação e fortalecer a assistência à saúde nos estados e municípios. E quanto à campanha de vacinação, pessoas com vírus HIV e também trabalhadores da segurança que trabalham diretamente na linha de frente com pessoas com Covid-19, agora fazem parte do grupo prioritário. E dois laboratórios passam na avaliação da Anvisa e recebem o certificado de boas práticas de fabricação. Confira na reportagem. A Anvisa concedeu o certificado de boas práticas de fabricação para três empresas indicadas pelo laboratório Janssen para a produção da vacina contra a Covid, além da empresa Inovatio do grupo União Química, que vai produzir a Sputnik V. O documento é necessário para a obtenção do registro das vacinas no Brasil. Já o pedido da fábrica Barat Biontech, na Índia, foi negado. Na visita às instalações da farmacêutica, responsável pela fabricação da vacina Covaxin, os inspetores encontraram problemas que poderiam pôr em risco a qualidade do imunizante e levar risco aos usuários. A empresa reconhece as observações da Anvisa e se compromete a fazer as adequações necessárias até julho. A Anvisa recebeu ainda o pedido de uso emergencial de medicamento contra a Covid-19, produzido pela empresa Eli Lili do Brasil. Caso toda a documentação esteja correta, a avaliação do pedido deve ser concluída em até 30 dias. Sobre os grupos prioritários para a vacina, o Ministério da Saúde decidiu incluir na lista de comorbidades as pessoas com HIV e AIDS com idade entre 18 e 59 anos. Pessoas que atuam nas forças de segurança e salvamento e trabalham diretamente no atendimento e transporte de pacientes infectados, por exemplo, também vão ter prioridade. Muitos deles hoje estão apoiando as ações de vacinação, estão apoiando na transferência de pacientes com Covid-19. Alguns desses grupos precisam ser atendidos já na próxima pauta, tendo em vista essa atividade e essa atuação. E o Ministério da Saúde autorizou mais leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19. Foram 1.001 novos leitos, sendo 34 pediátricos, distribuídos em 14 estados. O ministro Marcelo Queiroga se reuniu com o embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman, para tratar de vacinas contra a Covid, insumos e medicamentos. E na reunião da OPAS, defendeu o fortalecimento do SUS para enfrentar a pandemia. Ações estratégicas em relação a vacinas, em relação a insumos, mas sobretudo na busca de compartilhar expertise entre os nossos países, que sempre foi a nossa tradição diplomática, também na área da saúde. E para ajudar no combate à pandemia, o governo repassou mais de 5 bilhões de reais ao Ministério da Saúde. O crédito será para a Fundação Oswaldo Cruz, Hospital Nossa Senhora da Conceição e para o Fundo Nacional de Saúde.